Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais benefícios para o bom pagador. Para isso, o governo espera aprovar o novo cadastro positivo. Hoje, ele é uma opção para o consumidor, mas um projeto quer tornar a iniciativa obrigatória, o que vai permitir a milhões de brasileiros usar o histórico para ter uma nota que reduza o custo dos empréstimos. De olho na Copa do Mundo, o Paulo quer comprar uma TV para o sobrinho. Na negociação com a loja, acredita que poderiam ser oferecidas condições melhores para bons pagadores. Tudo que é benefício para o bom pagador é bom, é aceito. E não é difícil achar quem pensa como o Paulo. Quando você está em dia com as suas dívidas, com as suas contas, tudo paga em dia, é essencial que você tenha alguma vantagem com isso. A gente paga em dia e acho que a gente merece algum crédito a mais. O incentivo para bons pagadores pode vir com um cadastro positivo, uma espécie de ranking que busca oferecer acesso mais fácil a crédito e com custos menores. O cadastro existe desde 2011, mas a inclusão do consumidor na lista é optativa. Após seis anos de criação, apenas 5 milhões de brasileiros fazem parte da lista. Agora, o Congresso Nacional analisa a proposta para tornar a inclusão de bons pagadores no cadastro positivo obrigatória. Gestores de bancos de dados teriam acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos em dia. A partir dos dados, o consumidor vai receber uma nota, que poderá ser consultada por quem for oferecer um empréstimo. A expectativa é que com o cadastro positivo, o bom pagador possa ter acesso a mais linhas de crédito e com juros mais em conta. Também espera-se que com o cadastro seja traçado um perfil mais completo sobre os pagamentos feitos pelo consumidor. Um consumidor que está inadimplente com um determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, hoje as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. Isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor, onde as empresas hoje conseguem enxergar apenas o lado da inadimplência. O consumidor não vai precisar fazer nada para entrar no cadastro positivo. Também não terá custo. O projeto prevê ainda que o cidadão possa solicitar a qualquer instituição de crédito para sair da lista de bons pagadores. Com isso, os dados não poderão ser armazenados ou usados. Para evitar o vazamento de informações, a iniciativa prevê fiscalização e aplicação de penas. A cada transação que alguém quiser fazer com você, se ele quiser ver a informação detalhada, ele vai precisar de um consentimento explícito. O que a gente está fazendo? Dando mais transparência àquilo que importa, que é a nota de crédito, e dando mais proteção às informações e à privacidade do consumidor, que são as informações detalhadas. Isabelle, de 20 anos, acha que o cadastro pode diminuir a burocracia para quem tem pouca idade, mas já possui um histórico de bom pagador. O povo vai mais pela idade, há 18 anos, quer fazer um crediário, não consegue. Aí quando olhar no histórico... É, tipo, a gente já tem histórico de pagar bem, não sei o que, não sei o que, tá de boa. A Petrobras registrou um lucro de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Esse é o melhor resultado trimestral desde o início de 2013. Segundo a empresa, o aumento nas cotações internacionais do petróleo é a principal explicação para o crescimento de 56% no lucro em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta terça-feira, a Petrobras divulgou que a empresa está cumprindo o que foi definido no plano de negócios anunciado em 2016. Ainda de acordo com a estatal, o objetivo é chegar a dezembro com a empresa financeiramente equilibrada e com a reputação recuperada. Já no primeiro dia, o Enem registrou mais de 1 milhão e 300 mil inscrições. O prazo vai até 18 de maio. A expectativa do Ministério da Educação é que 7 milhões e 500 mil candidatos participem do Enem este ano. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos, a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles e eu fiquei encantada. Então, meu sonho é fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer reentrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então, você precisa de um tempo, de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3,3 milhões de candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim. Há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir, não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria, desde a descrição, inclusive, de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico, que vai ser aprimorado. A colocação e a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento de transporte logística, da gráfica, a Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro, este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. E para ajudar os participantes a se inscreverem no Enem, o INEP preparou tutoriais em português e em língua brasileira de sinais. A partir do CPF, o próprio sistema direciona para a forma completa ou simplificada, dependendo se o participante pediu ou não a isenção da taxa. Lembrando que as inscrições no Enem são feitas exclusivamente pela internet até 18 de maio. Já está liberada a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. O lote contempla declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no próximo dia 15. Os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, no número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.